A indústria de implementos rodoviários ampliou o quadro de funcionários no Brasil. Mesmo com a crise do novo coronavírus, em 2020 foram abertos mais de 500 novos postos de trabalho. E a guarda-chote está presente nesse cenário, participando indiretamente na composição de produtos para esse segmento. Disponhos de equipamentos pneumáticos são utilizados nas mais diversas aplicações em carretas e caminhões. Então, por exemplo, cilindros para carretas e caminhões de bebidas, canaveiro, semi-reboque, transporte de carga viva, amarração de clora, dentre outros. Sem contar a versatilidade em válvulas e tratamento de ar. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos produtos que são destinados à indústria de implementos rodoviários, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos localizados em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.